Jonathan Tchau Tchau Que eu tenho um grano E aqui outro Que um grande Que outro Não sei o que eu me apasou Por vida esta coisa A gente está... se funciona bem e a ver, está sacando o asco. A ver, falta quase uma hora buscar o celular. Desde ayer também está perdida o celular na casa. A minha cabeça não está tão grande, tampouco, não sei onde o perde. Às vezes, eu coloco até no frigideiro, não sei, não sei o que me passou. A minha cabeça está fazendo a mesma coisa que eu faço. Eu ainda estou triste com o grano. Este... eu cuide muito, não sei por quê, porque está saindo. Mas graças a Deus, aí Skype me exprimiu, assim se diz. E me recomenda algumas coisas para poder curar. E já não tem, espero que já se cura bem. Hoje é viernes, que van a ser. Eu desde que vim da Ciudad de México, fui muito antro. Ah, me gusta. Me gusta antro de México, é o melhor. Ah, de hecho, hoje vou subir sobre antro de Coreia. O que sobre, o que subiu, o Luisito, que no dejo de entrar. E todo este show. Para mim era algo muito antro, por isso não pense que era algo wow. Mas agora penso que... que raro, não? Agora penso, então vou subir sobre isto. Creo que precisamente por isso me encanta antro de México aqui. Mas eu acho que hoje vou estar em casa. Não sei, vai chover. Se chove, não sei, não sei o que fazer. Mas sim... O que vão fazer vocês? Eu não tenho dúvida. Toda este meme está existente. Um meme de México tem muito poder. Eu tenho um chisme de este meme. Me queria contar. É que eu não sabia que era um burla. É que... Pois... Hablou assim, não? Entrei que era um burla. E escutei que o escurrião não se enojou por isto. Por mim. Mas... Eu... Mas... Porque tem que ver, hablo assim. Mas como que era? Vamos lá. Mas como que me levam? Mas como que me levam? Mas como que me levam? Eu me levam com canado. Mas como que é meu canado? Olha, me sinto poderosa. Oh! Sandia! E segundo eu, tem muito ou menos calorias. Tão 100 calorias. Nada mais, nada menos. Eu amo! Limão! Mango. Eu te lo tomo. O homem está riquíssimo, hein? O que está muito rico? Isso para colocar cerveza em sua playera. Eu vou tomar tudo por feliz. Nós temos outro ano show. Muito ano show. Em nossa escola, graças a Deus, estamos indo. Muito bem. Sim, temos muitos, muitos alunos. Muito obrigado. Espero que você também. O ponto é, estamos buscando os maestros latinos, ou pode ser outros países, mas falante de espanol, que pode ensinar coreano. Me poderia mandar seu currículo por este correo e nós nos contactamos. Espero que seria padríssimo para trabalhar juntos. Estamos planeando ter um viaje juntos a Coreia. Vocês também, todo mundo, vão poder. Vamos a armar um paquete e tudo. Mas seria muito, muito, muito bom trabalhar juntos. Assim que, se pode, aí está. La resumente. Se caiu, mi estoo. Sim, 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 tem a razão que... Que isso se atorra quando... Vai ao baño. O que é que se caiu no baño? Pois sim, estava lavando, estava lavando. Não estava fazendo outra coisa. Como que agora se caiu. Secau no baño. Secau no baño. Secau no baño. Secau no baño. O que ele ainda pode deixar outra coisa. Secau no baño. Secau no baño. Secau no baño. Secau no baño. Olhe. Legenda Adriana Zanotto